A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Há poucos minutos, manifestantes bloquearam a BR-116 em Tapes, na altura da ponte do Velhaco. A interdição é total e deus foram queimados sobre a rodovia. Algumas faixas trazem palavras de ordem e também contra a reforma trabalhista. Parado aqui na BR-116 em Tapes, essa ambulância, município de Pelota, segundo a informação da equipe, que está acompanhando uma paciente. O paciente está acamado, está no oxigênio e está totalmente bloqueada a rodovia aqui em Tapes, junto à ponte sobre o Arroio Velhaco. Parado aqui na BR-116 em Tapes, junto à ponte do Velhaco.